Um a cada quatro homens acima dos 45 anos de idade sofre de baixa testosterona. Isso mesmo, e muitos nem sabem do problema. No vídeo de hoje iremos falar a respeito dos sintomas de baixa testosterona, como é o seu diagnóstico e como realizamos o tratamento de modo correto e seguro. Meu nome é Gustavo Marquezine Pau, sou médico urologista e há mais de 15 anos dedico a minha atuação à andrologia e à medicina sexual. Seja bem-vindo ao canal do Andro Center. Aqui o assunto é saúde sexual e saúde reprodutiva masculina. A testosterona é mais do que um hormônio sexual. Ela atua em nossa massa muscular, energia, memória, humor e, é claro, na nossa libido. Situações de baixa testosterona costumam afetar bastante a vida dos homens, trazendo fadiga, cansaço, pior rendimento no trabalho e também na vida sexual. Será que você, ou então o seu parceiro, está passando por essa situação e não está sabendo? Pois então, no vídeo de hoje, eu irei trazer todas essas informações para vocês. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e se ajeite na sua cadeira. O vídeo de hoje está para lado especial. Vamos lá, pessoal! O envelhecimento traz consigo pontos positivos e negativos. Se por um lado a vivência e a experiência nos ensinam como lidar melhor com a vida, por outro lado o nosso organismo vai sofrendo os desgastes do tempo. Estima-se que após os 45 anos de idade, os testículos vão perdendo 1% de função ao ano, quando o assunto é produção de testosterona. Associado a isso, o sedentarismo e consequente ganho de peso, faz com que a testosterona seja ainda mais diluída no corpo desses homens. A testosterona é um hormônio importante para o funcionamento do organismo, especialmente do organismo masculino. Ela aumenta a produção de proteínas dentro das células musculares, o que resulta no aumento da sua força. A testosterona também ajuda a regular o metabolismo, promovendo a queima de gordura e o aumento da massa muscular magra. E isso contribui para uma melhor composição corporal e pode ajudar a prevenir a obesidade e as suas complicações, como o diabetes do tipo 2 e também as doenças cardiovasculares. A testosterona também é essencial para a libido e para a função sexual. Ela influencia o desejo sexual, a função erétil e também a produção de espera. Homens com baixa testosterona podem experimentar disfunção erétil, diminuição do desejo sexual e até problemas de fertilidade. Além disso, níveis normais de testosterona estão associados a uma melhor disposição, menos depressão e ansiedade e uma sensação geral de bem-estar. Quando temos todos esses sintomas ligados a duas ou mais dosagens baixas de testosterona, a reposição da testosterona costuma melhorar bastante todos esses sintomas e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida. Após iniciada a reposição, já nos primeiros 3 a 6 meses, observamos uma resposta clínica bastante significativa. Mas a testosterona não é uma pílula mágica, muito menos a solução para qualquer tipo de problema. Cada caso é único e exige uma abordagem individualizada, até mesmo para se afastar algumas causas ou algumas doenças que podem ser as causadoras da baixa testosterona, como problemas da tireoide, problemas da glândula hipófise e até mesmo de tumores do sistema nervoso central. Outro cuidado. Antes da reposição ser instituída, a saúde da próstata precisa ser certificada. Apesar da testosterona não ser causa de câncer de próstata, sabemos hoje que alguns tipos de tumores prostáticos malignos podem não responder bem à reposição de testosterona. E como nosso intuito com a reposição é trazer benefícios e não problemas, todos esses detalhes precisam ser observados com cuidado. Outros cuidados que precisamos ficar de olho durante a reposição são a quantidade de glóbulos vermelhos do sangue. Quando o sangue fica muito concentrado, pode haver o aumento das chances de eventos tromboembólicos, o que é o risco que não pode ser ignorado. Importante também que durante o tratamento tenhamos o controle da testosterona dentro dos níveis de normalidade. Níveis muito elevados são associados a problemas cardíacos, neurológicos e do humor, que em última análise podem levar desde a hipertensão e a aterosclerose, até mesmo o aumento da agressividade, dependência do hormônio, desfecho cardíaco fatal, por hipertrofia da musculatura e alterações de condução elétrica do coração. Infelizmente, nos dias de hoje, estamos vendo a bulanização do seu uso. Mesmo profissionais da saúde têm indicado a sua administração sem nenhum tipo de indicação e cuidado. E isso tem nos preocupado muito, pois além de não trazer um benefício claro, gera uma dependência do hormônio e também aumenta os riscos de problemas graves que podem levar até mesmo a um desfecho fatal. Testosterona é coisa séria, precisa ser tratada com o maior respeito e cuidado possíveis. Jamais deve ser utilizada por conta própria e mesmo a escolha de um profissional para realizar a correta avaliação e tratamento deve ser realizada com bastante critério. muito cuidado com profissionais que costumam achar que testosterona é a solução para tudo. Ficou com dúvidas? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se gostou do nosso conteúdo, deixe também o seu like. Ele é de graça e ainda ajuda a levar esse conteúdo para uma quantidade ainda maior de pessoas. E caso deseje estreitar ainda mais nos nossos laços de contato, me siga também lá pelo Instagram. O meu Instagram é o arroba dr.gustavo.paul underline andrologia. Por lá, você poderá me mandar um direct com a sua dúvida. O advento da telemedicina nos trouxe a oportunidade de consultar, tratar e acompanhar pacientes mesmo à distância. Caso tenha interesse em uma avaliação individualizada, clique aqui no link na descrição do vídeo e entre em contato com a nossa equipe para agendar a sua consulta. Teremos o maior prazer em ajudá-lo. Hoje, eu me despeço por aqui. Um forte abraço e até a próxima!